Rec o cabelo cortadinho, é o novo naipe do Pilar Rec o bote de bandido, cabelo desfazado Camada todo de ciclone Te olhando uma tinta nozinha provocando Perdendo a cozinha contra o teu dever passando Rec o bote de bandido, cabelo desfazado Com um cordão de ouro, torrando um baseado Rec o bote de bandido, cabelo desfazado É mocha vão, mocha vão, mocha, mocha, mocha É mocha vão, mocha vão, mocha, mocha, mocha vão Rec o cabelo cortadinho, é o novo naipe do Pilar Rec o bote de bandido, cabelo desfazado Camada todo de ciclone Rec o bote de bandido, cabelo desfazado 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 Tchau, 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 tchau